E chama rapaziadinha, chama não, convoca Rapaziada, hoje eu vou trazer um vídeo de aço pra vocês Estou indo lá ver meu cavalo Tchê 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 Estou indo lá no Aras E eu vou levar minha família pra conhecer meu cavalo novo Até hoje eles não viram ainda E hoje eu quero gravar tudo pra vocês, tá ligado? Hoje é um final de semana, não tem ninguém aqui em casa, só tá eu E eu tô indo lá na casa da minha avózinha, lá na Zona Norte buscar ela e meu avô Pra ela ver meu cavalo Quero ver se meu avô sabe andar de cavalo Ele falou que quando ele era moleque Sabe aqueles papos de avô gostoso de ouvir? Quando eu era menino, eu andava bem nesse cavalo aí seu aí Aí eu falei, avô, um dia eu vou te levar lá Chegou o final de semana, quero levar minha família pra conhecer meu cavalo Esse vídeo vai ser muito incrível pra mim Porque, tá ligado né, é um bagulho de família Eu gosto muito e é um final de semana diferente que a gente vai passar Então rapaziada, hoje o dia vai ser incrível Já deixa muito like nesse vídeo se você tá gostando dos conteúdos de cavalo E mano, deixa ideias de vídeo pra me gravar com ele Eu já sei que eu quero ir no Burger King de cavalo Vamos ver se vai dar certo isso Mas mano, bora lá Já tô aqui com a minha bota e meu cinto Vou trocar de roupa lá na casa da minha mãe Quem diria que eu ia deixar a horneteira Com 4 e 1 Mano, por um cavalo papai Quem diria que eu ia deixar um final de semana Sem andar de hornete, ouvindo esse barulho aqui ó Olha isso aqui Pra ir andar de cavalo papai Você tá doido Quem diria que eu ia deixar a hornete virou um punhadeiro papai Esqueça tudo Você tá doido ou a horneteira? A bicha é braba papai Quem diria né mano Que ia deixar a horneteira pra andar de cavalo O mundo tem dessas Ele no G capota meu parceiro Bom rapaziadinha Já cheguei aqui na casa dos meus avós Ó meu vô ali ó Peguei um salgado pra mim Tem um suquinho Deixa eu colocar o suco pra trás E aí vô Como que o senhor tá? Ah garoto Ah Você tá bonito hein Tá vendo? Tô cowboy Tô cowboy mesmo Gostou? Adorei Entra aí então vô Vai vai Vamos lá Meu Deus do céu Gostou vô? Adorei Tô, coloca aí Aí ó Chama Esse aqui É cowboy Verdadeiro Verdadeiro Que legal Vamos ver o cavalo? Ah Não vejo a hora Quando eu fiquei sabendo Eu fiquei doidinho pra ir lá Sério? É Você andava de cavalo Quando você era menor vô? Você era um menino? Eu vivi na fazenda Viveu na fazenda vô? Ô louco meu O negócio de andar de cavalo Eu andava o dia inteiro Obrigado né Eu não gostava Mas tinha que andar né Só tinha isso pra andar? É não Tinha jipe Tinha trator Oi vô Purê? Purê de que? De batata? É Eu quero vô Ah eu quero E eu era pequeno Então eu não podia dirigir trator Eu não podia dirigir É O jipe Então O único meio de transporte meu Era de cavalo Era o pequeno Era o cavalo Quero ver se você vai saber Andar de cavalo então Não Vamos ver ué Eu acho que você sabe Já faz mais de 50 anos isso né Negó Isso Eu acho que o cavalo já Eu só ando igual a bicicleta Você não esquece nunca Agora Não tenho habilidade É verdade vô Cavalo é igual a bicicleta Eu acho que se você pegar o cavalo Você vai andar bem Andar eu ando agora Que Última vez que eu andei Foi o que? Foi uns 40 anos 30 anos atrás E eu e a avó Faz tanto tempo que você andou de cavalo É minha idade vô Então Acho que você Não Não você não era nascido Eu e a avó Fomos pra águas de Lindóia Lá em São Paulo Ah E aí tinha cavalo lá E eu fui andar de cavalo A avó não aguentou andar A avó não aguentava Andou um pouquinho mas Largou 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 É rapaziada Então vamos então lá Vou buscar minha mãe agora Pra gente todo mundo junto Andar de cavalo Beleza Vambora? Vambora E aí vó Que lindo Tô bonitão? Isso é muito lindo Ah vó Não É vó Hoje tá mais bonito Tá mais Hoje eu mostrei uma foto Com uma menina aí Que eu fui comprar Um negócio aqui Deu pra te falar A menina quando eu mostrei Ela falou Nossa como é linda Eu falei É Eu sou lindão né vó Verdadeiro Ah você tá mentindo Dá meu purê pra cá Ó Dá meu purê Oi rapaziada Minha avó foi um purêzinho pra mim Tô com fome Pensei que você tinha vindo Tinha aparecido ontem Eu ia Mas não deu Vai vir hoje Vamos lá Então vamos então Vamos onde Ué no cavalo O que é isso Isso aqui é torta aqui Aparece Não Tô apuninhada aqui Então vamos vó Muta aí Deixa eu fechar lá Muta no cavalo aí Não vou montar aqui Ele vai atrás Ih vó Já x-pou você pra trás Sai 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 É mas pra mim sair Você tem que sair Tá aqui essa bagunça Essa bagunça eu acho que é tudo pra trás Joga lá pra trás Ó E aí vó Tudo bem Tudo bem Um beijo Beijão Vamos lá então Andar de cavalo Um beijo meu sem xuxo Minha avó beijou assim Eu vou ficar lá brava Trouxe aguinha Aguanha Vamos lá buscar a mãe então Ah mas vai pegar a mãe Vai lá na casa da mãe Oba Vamos Vamos embora Vou conhecer o cavalo Eu acho que a tia também vai E o tio É Eu também acho que vai todo mundo Olha de manhã tá Falando Pronto Pera aí Deixa eu ver meu celular Ai Jesus Perdeu? Gente então partiu Ah nós vamos ver cavalo né É Ó Comprei pro cavalo Ah você trouxe cenoura Trouxe Presquinha ó Aí ó Ó Aí vai gostar de você hein vó Ó Toda vez que você for lá Ele vai querer cenoura Ó é pra você É Spirit né Spirit Aí ó Lua cenourinha ó Boa vó É meu outro neto É mesmo? Eu vi as fotos Ele é muito grande Ele é grande Vó você vai ter que ver ele pessoalmente Quero ver você subir no bicho Ah, eu não consigo, Léo, ixi. Com essas perninhas curtinhas, mas nem pô nem ela consegue. Essa porta aqui fica do outro lado do mundo. Vou usar a cama, né? Eu uma vez andei de cavalo aí, posso ficar o desenho aí? Não, é. Água de Lingoia. Água de Lingoia. Água de Lingoia. Lingoia. Eu fui de uma vez também que andei a cavalo. Ah, você ficou sabendo que eu vou perder um cavalo uma vez? Sério, vô? É, a gente morava em São Paulo, então você era bebezinho e tal. Aí ele veio morar aqui em Londrina. Aí ele foi passear com o irmão dele, né? Cadê que eu pulei? Ela tá aí debaixo. Ah, achei. E ele foi passear. Ah, você vê que bonitinho põe meu nome aqui, Léo. Ó. Ó, que bonitinho. Aí eu sei que acho que ele largou a porteira aberta e o cavalo fugiu. Perdeu o cavalo, vô? Não foi verdade, vô? Ah, foi. Você vendeu o cavalo então, vô? Acho que três dias depois, quatro dias que fui achar o cavalo lá não sei aonde. Ah, mas... Põe pra frente e vou. Não, não tá bom não aqui. É, é, põe pra frente aqui. Pera aí. É... Aqui? Ah, ô, ô, para! Ah, gostou isso. E agora? Tá pra frente. Fechou o botão? Não, não. Só puxando no encosto, tá bom. É, no encosto. Tá bom? Tá bom. Então vamos então, rapaziada. Vomitão não, vomitão é quem vomita muito. Deixa eu guardar a cenourinha dela. Vomitão. Vomitão. Fechou tudo aí, Zezé? Fechou, Zezé? Ah, Zezé. Vambora, vambora. Ninguém vai roubar, não. Pode se roubar. Ih, minha família já tá toda preparada e reunida. Vambora, meu parceiro. Eu já tô de cowboy também. E aí, Zezé? Você tá preparada pra andar de cavalo? Estou preparada, velho. Você vai andar? Espero que eu não caia, mas eu vou. E você vai andar, mãe? Vamos ver. Mãe, o vô falou que... Eu tenho que criar uma relação com o cavalo. Você tá levando cenoura? Tá levando cenoura? Aí sim. O vô falou quando ele era menino. Menino. Mais de 50 anos. Uns 30, 40 anos ele falou que ia andar de cavalo. Vamos ver se eu vou... Há 100 anos atrás. Ele montava dinossauros. Há 100 anos atrás. O quê? Ele montava dinossauros, né? E você vai andar? Eu vou andar também. Se o vô andava na época dele, imagina aí. Eu vou andar, hein? Você vai ver. E as oi que cresceu, rapaziada. Olha o tamanho desse cachorro. Tá, mãe, quer? Oi, e o seu vô vai conseguir andar? Ah, não vou. Eu vou. Não sei. Não, a senhora é vó. Foi ele. Vê se dá. Vê se dá. Se der, deu. Se não der, não deu. Se der, deu. Felipe, você vai ir? Eu vou, eu quero. Você quer ir? Rapaziada, então chega de enrolação. Partiu lá pro Aras pra ver meu cavalo novo, porque minha família tá ansiosa. Eu quero ver quem dá coragem pra andar de cavalo. Eu vou tentar. Vai tentar? Eu vou tentar. Então bora, família, buscar pé. Vamos? Vambora. 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 Onde a gente vai andar? Que lindo, né? Bonito, né? Ó. Gente. Massa, Tita? O cavalinho. Cavalão, né? O cavalinho. Gostou, vó? Nossa, amei, Léo. Chegamos já. Olha que cheiro gostoso. Feidei. Cheiro de mato. Olha o cavalinho. Olha o cavalinho, vó. Manda beijinho pra ele, vó. Manda beijinho, vó. Beijinho, beijinho. Ah, você é fofo. Acho que ele falou e você, não. Ó, minha família acabou de chegar. Bora, bora. Chegou no ar. Já veio no aras? Não. Nunca veio no aras, mãe? Nunca vi. O aras sabe o que é? É um espapa-cavalo. Você viu a pista que tem ali em cima? Não, eles são móveis. Ali é uma pista, não? Não, tem um cavalo. Tem um cavalo. Vem conhecer o meu. Bora, bora. Vem conhecer o meu. Nossa, tem um monte de cavalo. É, aqui é um espapa-cavalo. Como que funciona? Aqui fica as baias. O que é uma baia? Onde que os cavalos ficam? Na casa. Entendeu? Na casa, assim, é um cavalo. É um cavalo. Aqui é um spa, aí tem os seus quartos. É tipo isso. Entendeu? Chama papai, olha o cavalo ali, olha. Nossa, que bonito. Ai, que susto. Bonito, né? Vamos passar. Pode. Bonito, né? Aqui tem muito cavalo. Não, esse não. Esse aqui deve ser de outra pessoa. Ah, mas cada cavalo tem dono, Tito. O meu, eu falei pro meu jovem, o Agel, já deixar selado o bicho pra nós. Tá lavadinho? Não sei. Eu acho que tá lavadinho já, hein? Bonitão. Ô, meu jovem. Fala, meu filho. Como que você tá? Bem. Bem também? Trouxe a minha família buscar pé aí, pra conhecer. E aí? Bem? Como que você tá? E aí, campeão. Tá bom? Tá, esse é o Agel, cuida do meu cavalo. Mãe, ele que é o Agel, lá, ó. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Cidinho, cadê? Tudo bom? Espada do cavalo. Tem que cuidar do cavalo. É nóis que tá! Ó, minha avó. Agel, você acha que minha avó anda? A gente anda. Anda? Anda do lado, não. Vamos? Tá do lado. Vai, coloca um banquinho pra subir. Ah, põe uma carroça. Tem uma escada. É, põe uma carroça, como é? Como é que põe? Uma charretinha. Uma charrete? Uma charrete. Meu cavalo puxa uma charrete? Uma providência, uma charrete. Onde que tá o meu espírito? Ah, sorteio pra baixo, tá? Tá lá embaixo, já? Já foi embora. Eu vi que ele tava lá em cima. Vamos subir lá em cima pra vocês verem? Tá preparado? Vamos lá. Vamos. Quero ver. Vem, gente. É por aqui, ó. Rapaziada, esse aqui é o meu cavalão. Mano, olha o tamanho dele, velho. Ô, pinchejo. Coisa linda, meu pai. Vocês tão vendo? Olha aí, gente. É meu cavalo. É esse aí. É muito grande. Você tá louco. Vocês gostaram, mãe? É lindo, mãe. É muito afato. Vem cá, vem cá ver. Parou aí, gente. Vem cá ver. Pode chegar perto? Pode. Ele é manso. As bostas. As bostas. Ah, esse é o cavalo do meu irmão, então? É, Felipe. O cavalo do meu irmão. Essa é burro. E aí, vô? Consegue andar ou não? Lindo, lindo, lindo. Nossa, parece que é aquele cavalo da época de Nero, Egito. Nossa. Muito grande, velho. Não parece aqueles cavalo da Nova com a gente assim, assim, assim? Bonito ou não, vô? Lindo, lindo, filho. Como que soube? Como que soube? É difícil. Não tem coragem, não. Tá só. Bonito, hein, filho? Olha, ele é muito fofo. É fofo. Aí, ó. Ele já tá... Ó, sai daí. Tá aí atrapalhando. Eu acho que ele gosta de passar a mão aqui, ó. Aqui, ó. A virilha dele, que é o... Eu acho que ele tem um amor gigante por você, Léo. E aí, vô? Cadê a cenoura? Gostou, né? Ah, é verdade. Aí, vô? Cenoura, vô? Eu trouxe a cenoura pra comer o meu irmão. Você quer dar pro cavalo? Só cuidado com o dedo, hein? É. É, morde o dedo. Quer dar pro cavalo? Ó, segura... É, segura assim. Pera aí, só eu que vou dar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, será primeiro também, sim. Vai. Ó, ele não consegue chegar mais perto, vó, que ele tá amarrado. Vó, você tá deixando o bicho... Ele não consegue vir. Coloca... Isso. Segura? Quebra a cenoura nele. Aí, pronto. Isso, pronto. Deixa ele comer, mas que ele é aqui lá. Depois é o meu, hein? Não, espera aí. Deixa um de cada vez, senão ele não vai entender nada o que tá acontecendo. Ele não vai pegar nem amor por você, nem por você. Ai, gente, primeira vez que eu... Deixa eu dar amor pra ele, então. Ah, vai, dá um... Ô, pai, deixa a sua avó, que aí ele vê quem é, ó... É, ele vai comer, não. Vai, chega mais perto, vó. Ele pega, ele pega. Ele não consegue pegar, vó. Ele pega, ele pega. Leva e segura. Ih, segura assim, ó. Aí, vocês sabem, né? Deixa, ó, assim, ó. Vai lá. Ó. Nossa, parece tão fácil. Ó, tá vendo? Pode segurar pegar o dedo junto. Ixi. Aí, quando for a última, a última... Aí, você dá assim, ó. É, porque ele pega sozinho. Aí, se ele mordeu... Não morre a mão. Deixa assim. Abre a mão e dá... Ai, que... Nossa. Entendeu? Nossa. Meu Deus, você... Vai você lá, dá a cenoura pra ele. Vai, Tita. Segura a cenoura. Segura. Na hora que ele morder, você quebra. Não, não, não. Vai, Letícia. Ele gosta. Não vai fazer assim, então, ó. Ele fumou em cima de mim. Ai, meu Deus do céu. Olha o dedo do bicho, né? Caramba, mano. É forte. Vai. Pra cima. Isso. Vai, vai comendo essa. Boa. Você é muito forte. Vai. Segura esse, quer mais, ó. Segura esse. Será que ele vai comer até com caule? Uhum. A mãe dá, a mãe dá. Ai, meu dedo. Eu tô dando pro bicho. Nossa, ele largou. Não? Sério? Eu com medo de comer minha mãe inteira. Ele é muito grande, né? Olha porcaria. Bota ele em índio. Ele come. Hã? Com uma caixa. Com uma caixa, viu? Cenoura? Vai fazer o seguinte. Quebra no meio e faz assim. É melhor. Não, assim é bom, ó. Mas ele gostou, hein? Segura aqui. O mais legal é dar comida pra ele. Se você soltar, aí você perdeu a experiência. Agora eu vou, vou. Vou ser certo. Vem aqui, bebê. Ó. Tá vendo? Ele já gosta de você, né, Léo? Pega só um pedacinho, ó. Mais um pedacinho, ó. Tá vendo que gostoso? Caramba, ele já sabe, né? Ó. É que você é bem confiável já pra ele, Léo. Olha o então dele. É. Deixa eu pôr a minha mão, então, vai. Segura assim, vai quebrando de pouquinho em pouquinho. Porque é isso que é a experiência gostosa. Não, não, não. Ai, ai, ai. Olha o meu pai com medo. Não, mano. Ele já sabe, mano. Vai. Quebra, quebra. Quebra, quebra. Quebra, olha. Olha só, mano. Entendeu? Tipo, você faz assim, ó. Olha o que dá na pele dele assim. Pode dar esse tamanho? Pode. Mas só chega perto, senão ele não tá conseguindo chegar. Ele tá amarrado assim, ó. Espera, ele já comeu. Comeu? Isso, bebê. Ó, tem que pegar isso aqui, ó. Ele não consegue pegar. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar isso aqui. Meu Deus. Barulho? Ai, não precisa fazer esse barulho. Esse é o tal do cavalo que faz a ruminância. Que lindo. Acabou, agora só tem água. Só tem água, ó. É água. Não tem, não tem mais nada. Agora, toda vez que você chegar nele, ele vai ficar fazendo assim pra você, ó. Ó, com o bico, ó. Porque ele quer comida agora. Ele vai saber que você vai dar comida pra ele. Ele tá caçando. Falou, quem tem? Quem tem? O Alex tem mais aí. Eu dei a minha inteira pra ele. Só uma, você trouxe? Só trouxe uma. Alex, parece ser mão de vaca. E aí, gente? Gostou do cavalo? Gente. Vai, ele é mão de vaca, bebê. Ele... Que delincão, sim, viu? Parece o Thiago Reis. Ó, olha o tamanho do dentão do bicho. Ui, ia. Ai, pode pegar assim? Não pode. Deixa meu acidente aqui. Gostou dele, gente? Filho do céu. Gostou, avô? Vindo. Parabéns. Quer andar? Ah, lógico, ué. Já acho que eu vim aqui só pra olhar pra ele. Carro, moto, um monte de coisa. Cavalo, parabéns, hein, filhinho. Tô cor de doido, né? Nossa. Nossa, que coisa muito linda. Eu tô com medo. Que bonito, né? Não, e é bem manso. Ele é bem focinho. O pé dele é muito mais gostoso. Eu já releio outros cavalos. O outro cavalo é meio... Olha, abaixa a cabeça. É um pouco ruim. Esse aqui é pelo bom. O que ele fala assim, agora tem uma nova família. Olha. Não, esse aí é. Juro, o pé dele é muito gostoso, velho. Gostou, Tita? Gostou do neí. Eu não quero subir, não. Já andou de cavalo, né? Eu já. Você vai andar nesse daí, você vai ver que esse daí é bem obediente. Ele é domado. Mas ele não corre. Eu não gosto de cavalo que corre. Ele corre. Ele é um cavalo. Mas dá pra segurar? Isso, dá pra segurar. Ele é domado. Ou seja... Tipo assim, como ele é bem domado, todos os comandos que você vai fazer com ele, ele vai obedecer. Mas ele é um cavalo com fervoroso. Ele é... Ele tem bastante força. Ele quer gastar energia. Ele quer correr. Mas se eu quiser puxar ele, eu não consigo puxar ele. Não, você consegue puxar ele. Porque ele vai frear. Entendeu? É, minha mão. Entendeu? Ele é treinadão. Ele é muito grande. Ele é. Quer subir nele, mãe? Sobe. Ele tá amarrado. Sobe só pra você ver a altura. Vem desse lado aqui, ó. Não, não, não. Não, só sobe. Vem, só sobe. Vem. Vem. Ó, vou tirar esse. Ó. Você vai fazer o seguinte. Ó, Gê, eu vou subir minha mãe aqui, ó. Aí, mãe. Você vai conseguir subir. Já vai colocar o freio. Aí. Você sabe aqui no banquinho, ó. Ó. Sina aí, vó. Sina aí, vó. Vai com a bolsa, mãe. Aí, vó. Essa dona não sei a que ela joga. Aí, vó. Põe a... Pera aí, bicho. Aqui, ó. Põe aqui. Ah. Ah, vó. Põe o pé aqui. Quer que te ajuda? Ah. Vai quebrar meu pé. Eu tô falando. Não dá nem pra pôr a perna aqui, gente. Olha isso aqui. Não vai. Não vai. Faz um alongamento. Alex, não vai. Meu Deus do céu. Põe a perna. Montei no cavalo. Você tá montando o pai. No cavalo, não é? Nossa, é assim. É fácil. Não dá. A perna é a altura. Não dá. Não, é algo mesmo, hein. A gente vai subir pelo outro lado, não é não? É. A gente tá com a perna. É, vai ter que... Não, mas eu achei alto. Calma. Ele tá tentando. Gente, não dá. A gente tá ainda não tá... A tela não tá... Rapaziada, vamos prender a cela. Deixa ele ir. Gente. A gente tá aqui, ele ia descansando. A gente só veio fazer a primeira visita. E aí? Não, filho. É muito... Nossa. Você consegue subir? Eu soube, hein. Vai, sobe. Mano, parece tão fácil. Olhando é tão fácil. Vai cair, hein. Eu não consigo subir direito. O Léo sumiu ali, ó. Sumiu. Deixa eu tirar o meu celular no bolso e não vou quebrar. Daí, daí. Vai lá, pegar. Daí. Ai, meu Deus. Se o Léo nem tá conseguindo subir, vai tirar mais. Consegui. Coloca a coisinha ali. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí, Tito. Deu certo, hein? Deu certo. Nossa, você é bom. Você é bom, hein. Tocou bom ou não tô, mãe? Tá. Tá lindo. Tá lindo. Toma, toma. Bora. Ele anda. Oh, anda. Meu Deus, ei. Ele anda? Ele anda, mãe. É o cavalo. Ele vive. Não, mas acho que ela quer dizer que o Léo está conseguindo levar o cavalo. É isso, filha? Tô tentando te ajudar. É. É isso. Vai lá, vai lá. Agaça todas as energias dele pra gente andar numa boa. Ah, ah, ah. Dá aquela biscadinha, vó. É, vai que a gente vai depois. Não me atropela. Não me atropela. Não me atropelar, o quê? Viado, parece que ia me matar eu. Que susto que eu tô bem agora. Nossa, o Léo anda certinho, né? Nossa, o Léo, ele anda certinho, certinho. Ó, ó, ó. As espacinhas, as espacinhas, as espacinhas. Ó, vai de ladinho. Ó. Que isso? Parece... Lamba. Mano do céu. Ele marcha, ele galopa. Gostou? Faz tudo. Faz. Gente, eu vou mostrar pra vocês como que é o cavalo daqui de cima. E eu quero ver quem que vai andar por próximo. Eu. A mãe. Felipe, você anda? Calma, de próximo. É, de próximo. A gente todo mundo ia falar, ei. O Felipe foi o único que falou. Calma, o pé vai, depois a mãe vai, depois o pai vai, depois por último eu. Tá bom, então. Eu vou ficar lá, tu tá bem cansadinho, né, mano? Então vamos, rapaziadinha. Tô aqui com o cavalo. O nome dele é Spirit. Né, Spirit? Mano, aqui ó, ele tá bem relaxado. Tá ligado? A rédea tá bem, bem folgada. Rapaziada, pra dirigir um cavalo é bem fácil. A direita, tira da boca e a esquerda puxa. Tá vendo? Pra cá, ó. Tá vendo? Olha ele fazendo zerinho, ó. Esse cavalo é muito bem domado, rapaziada. Muito. Olha que massa. E aí, vô? Pegou um cavalo? Tranquilo, filho. Tranquilo, vô? Falei pra você aqui. Andar com o cavalo é igual a gente que você é. Não tem mais a mim, rapaziada. Aham. Aquele, que meia. O coco, sabe? Sabe? O colabancho dele. Aham. O colabancho dele. Legal, hein, vô? Ah, mas delícia. Vem, vô. Vem, vô. Vamos, vô. Ah, ele virou pra casa, Zé. Aí, Tita. Boa, papai. Bate aí. Tô com medo do cavalinho. Imagina o cavalão. É, rapaziada, olha o tamanho desse cavalo que minha irmã tá. É um pouquinho menor. A minha cavalo não conseguiu. Consegue sim, Tita. Aí, que legal, ó. Vem. Louco, né? Louco. Massa, né? Eu tô com medo, juro. E nem tá andando, mas não sei. Esse aí é de boinha. Não, sim. Isso aí eu tô falando. É de boa, esse? O meu, ó, se eu soltar a rédea, olha o que ele faz, ó. Ó. Ele é um dos gramados, o cavalo aqui. Ele quer correr, filho. Deixa ele, Tita. Deixa ele te ensinar. Não, calma. Ele vai te ensinar. Eu quero te ajudar. Calma, calma. É, pode segurar a mão aqui. Aí, calma, calma. Aí, rapaziada. Mano, o espírito é muito gostoso, véi. Ele obedece muito, ó. Vou virar pra cá, ele vira pra cá. Se eu virar pra cá, ele vira pra cá, ó. Tá ligado? Olha pra onde você quer ir e vira a mão. Tipo, ó. Vou dar a volta no cone aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? E aí, vó, gostou ou não? A minha voltinha que eu dei com ele? Você viu como que ele é gostoso? Ele corre, ele galopa. Nossa, ele acompanha muito bem. Acompanha tudo, tudo. Ele é muito inteligente. Tá todo suado. Tá ficando todo suado. Ô, vô, quer andar no meu? Pode, vô. Vou ter a experiência já. Vem, vô. Anda no meu. Vem aqui. Dá uma voltinha no meu. Quero ver o senhor andando. Você falou que quando era moleque andava, agora eu quero ver subir nesse aqui, ó. O seu ovo é cowboy mesmo. Vai, vô. Quero ver o senhor, hein, vô. Quero ver se eu consigo subir dele, mas acho que dá, sim. Vô, você pode morrer, vô? Olha, pelo amor de Deus. Ó, esse aqui é como se fosse aquele seu estrela lá. Sabe? Você tem que dar uma segurada aqui na rede, assim, ele sai moendo com você. É. Vai, vô. Vai que vai. Quero ver o senhor subir. Vai, vô. Cuidado. Ô, meu Deus. Opa, o bicho subiu. Devagar bem, esse aí é feroz, hein. Esse é feroz. Cavalinho. Cuidado, tá? Vai, vô. Mete em marcha. Não, mete não. Pode chamar na xinxa que o bicho responde. Vai devagar, né? Ô, roda. Ai, vem, não começa. Não, corre bastante. Vai, vô, vai, vô. O seguro dele tá ririnho. Legal, né, vô? Nossa, bonito. Ó, o... Nossa, ele é muito lindo. Gostou? E você vê, ele tem um pote de... Não, ele é um cavalão, meu. Quem? Ai, eu tô falando do teu pai. Ah, não. Tá falando de... Ai, que cheio. Ai, você pega. Tá com o meu telefone, cara. Eu achei que tava brigando de cavalo. Aí sim, hein, vô. Aí sim, hein. Legal, hein, seu Robis. Deixa a pena pra ele. Ah, ele é... Tá, vô. Ele é... Ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Só não deixa ele entrar naquele meio lá, senão ele não sai mais. Vai ter que brigar com ele. Vai lá, vai catar. Vai. Vamos passear um pouquinho? Vai, vai. Ó, meu vô. Ó, meu vô. Como vai? Ó, meu vô. Ó, minha irmã. Ô, velho, eu tô tentando bater aqui e ele não tá correndo. Vira, isso. Vai assim mesmo. Vai. Não, se você bater, eu vou ficar bravo. Ó, tapa na bunda. É, eu ia. Ó, meu vô, mano. Nossa, ó, meu vô, velho. Ó. Ó. Errou, não. Aí sim, vô. Ó. Ó. Esqueça tudo, hein, vô. Aí. Relembrando os velhos tempos. Top, hein, vô. Ah, ele é. Tá. Tudo suado já. Falta só o paeiro, vô. Paeiro? Falta o paeiro. Ah, hoje não fio. Pode ser cigarro, né? Hã? Pode ser um cigarro? Pode ser um cigarro. E aí, Tita, gostou? Eu gostei. Fiquei com muito medo de subir, mas depois de condição você fiquei tranquila. É isso mesmo. Quem que vai? Vai lá, Felipe, agora você. Encocavado. Ué, qual que você quer? Pode ser no meu, vai lá no meu. Pode ser. Pega aquele que acabou de nascer. Aquele pônezinho. Aquele pônezinho que ele anda com o pé no chão, assim. Esse eu adoro. Ô, pai, já andou de cavalo? Não. Quer andar nesse aqui primeiro, então? Não, naquele, né? É, pra você pegar. Vou arregaçar as perninhas dele. Você acha que na minha aguenta... Olha o teu tamanho. Tem maior que o cavalo. Ah, ainda tem graça. Eu acho como o Felipe... O Felipe já deve manjar, já eu confio no meu irmão, ele já vai nesse aqui, ó, que é o mais brabo. Nossa, Fibó, esse aqui você vai gostar. Esse aqui é muito alto pra mim. Muito alto pra mim, cara. Essa mão também continua aqui. É, menino? Você vai jogar... Vai ficar em cima dessa... Aí, ó, vou transformar a minha família inteira no... No fazendeiro. Quer descer, avô? Deixa eu te ajudar. Não, não, eu só quero que segure só ele, senão... Ah, tá, você segura ele pra não correr. Segura ele. Esse é fácil. Esse é fácil. Vai lá, Felipe. É mais difícil subir por aqui. Desse lado. Sempre desse lado. Aí, rapaziada. É que o bichinho já tá... Dá o chapéu, Felipe, o chapéu de boia dele. Deixa ele subir primeiro. Vai, Felipão. Boa, moleque. Boa. Alto demais. Alto demais, né? Aí, vai. Vai, vai. Se eu cair, eu cair. Cabelozinho de cowboy. Cabelozinho de cowboy. Aí, ó. Ô, tchê, tchê, tchê. O chapéu nem cabeu na cabeça do meu irmão. Ah, essa cabecinha. Vai, Felipe, toca ele. Vira pra esquerda. E marcha, pai. Isso. Pode ir. É igual na bicicleta. Toca. Se ele estiver correndo, puxa. Ah, moleque. Foi bom demais. Ó meu irmão andando, rapaziada. Olha o Felipe. Olha o Felipe. Boa, Felipe. Vira, vira, vira ele. Vira ele. Pra cá, pra cá. Isso. Boa. Puxa. Vira, vira, vira. Não, não é assim que segura. É com as duas mãos, lembra? Assim, ele que tava assim. Ele tava te dirigindo aí. Sério? É, você só tava puxando pra ele frear. Entendeu? Percebi. Ó, pra lá, pra cá. Se ele estiver correndo muito, puxa. Puxa muito. É, um pouquinho. Isso. Pra ele dar uma freadinha. Ó, joga essa mão pra lá. E aí ele vai aí, tá vendo? Entendeu? Entendeu? É que ele segura a rédea assim. É. Ele tem que juntar ela pra pegar do mesmo. Obrigado, viu? E aí, mãe? Vai andar ou não? Muito feliz. Tá feliz? Nossa. Do Felipe andando? Não, passei todo mundo. Meu pai. Legal, né? Nossa, é outra realidade. Gostou de vir? Gostei. Muito lindo aqui. Vamos vir mais? Com certeza. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, senão ele vai querer ir embora. Aê, mulher. Ó, pra cá. Isso. Traz ele pra cá. Boa. Nossa, que legal aqui, hein? Massa, né? Agora aqui, tá mais lindão? Só ele veio primeiro. E aí, mãe? Vai lá, mãe. Muito linda, muito linda. Vai você? Quer ir, pai? Vou. Vou agora, hein? Vai, pai. Boa, Felipão. Parabéns, Felipe. Gostou? Nossa. Ô, pela primeira vez. Nossa, saiu bem, saiu bem. Muito. Nossa. No começo, meu Deus, ele falou, para, socorro. Ó, Gio, se deixar ele, deixa o piloto maluco, né? Vem, vem. Se deixar ele fazer o que ele quer, lascou. Aí já era. Agora é minha vez? Vai, pai. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos tirar o óculos? O que que eu faço, hein, meu amigo? Vem. Trêsinho aqui. Segura aqui. Um, dois, três e... Foi. Nossa, mano. Que alto. Alto pra caramba. Alto pra caramba, né? Nossa. E aí? O que eu faço? Eu queria deixar ele que faço assim, para pular, se eu precisar. Não, não precisa pular, não. A chapa foi. Aí ficou bom, né? Isso. Nossa, meu Deus do céu, mano. Que da hora. Ó, se você quiser pegar só com uma mão aqui, aí se for virar pra cá, você fica virando pra cá. Tipo assim. Olha, é inteligente, mano. Isso. Pra trás. Pra trás. Ah. Tá. Você vai andar, mantém a mão aqui. Tá. Ó, ele vai andar. Anda comigo, hein? Não fica por aqui, não. Isso. Olha lá. Aí você vai ficar aqui, ó. Nossa, mano. Que da hora. Assim, né? Ó, estica mais um braço. Estica, isso. Pra pegar o pescoço dele mais forte, mais fino aqui. Ah, tá. Ó, tá querendo ir pra lá, né? Estica, vira. Vamos. Pra cá, ó. Vem. Vem. Aí, tá vendo? Olha só, mano. Que da hora. Tá vendo? Vem. Você abaixa a mão. Vem, Spirit. Vem, vem. Pra cá, meu amor. Vem. Chamando ele de meu amor, ó. Você é parceiro já. Vão? Olha só. Ô, Spirit. Meu amigo, mano. O que que eu faço com ele agora? Tá correndo, ó. Tá andando? Ô, Spirit. Nós é parceiro. Não corre comigo, não. É, rapaziada. Meu pai tá andando. Se deixar... O que, vô? Se deixar ele correr, esse espaço aqui é pequeno pra ele. É pequeno, né? Ah, ele corre bastante. Ele é ágil. Tá bom, meu amor. Legal, né, filho? Gostou? Gostei pra caramba. Mas você nem andou? Mas eu andei. Eu só queria passar aquele... Puxa ele pra lá. Vem. Vem. De novo. Vai. Vem. Vamos, vamos, vamos. Vira pra lá. Vai, vai, vai. Toca ele. Toca ele. Vai. Bate ele na perna. Bate na perna. Aê, agora tá andando. Não, tá bom. Ô, Spirit. Não, cara devagar, mano. Tá bom, tá bom. Ai, cara. Não, não, não. De boa, de boa. Caramba. Spirit. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Vai, vai, vai. Vira ele pra cá, pai. Vira ele pra cá. Vira, vira. Vira, vira, vira pra mim. Pra mim, aqui, ó. Puxa pra cá, pra cá. Isso, pra mim, pra mim. Pra cá, pra cá. Puxa tudo agora. Puxa. Ou continua correndo. Gostei pra caramba de você. Mano do céu. Esse cavalo é da hora, Léo. Gostei. E aí? Deus do céu. Eu nunca tinha dado. Nunca? Eu percebi mesmo. Dá pra ver, né? Dá pra ver. Dá pra ver que não é meu cantor, né? Oh, meu Deus. Seja bem-vindo aí na nossa família. Deixa aí, pai. Filho do céu, mano. Parabéns. Gostou? Pra caramba. Eu fiquei na hora meio apavorado, mas ele é de boa. Pode soltar aí que eu tô segurando ele, pai. Aqui, ó. Não sei se eu tô mais suado ou ele. Pode soltar, pai. Segura aqui. Joga a perna de uma vez lá por trás lá. Segura lá no canto da cela e desce devagar. Aí, ó. Nossa, mano. Valeu, hein? Sério mesmo. Caraca. Mano, ele é tão alto, mas parece um camelo. Que altura. E aí, mãe? O cabelinho vai arriar. Não vai, mãe. Eu vou andar do seu lado, tá bom? Não. Não, eu vou andar sim. Não, vai até em sério, velho. E aí, mãe, bora? Dá uma voltinha? Abaixa. Isso, abaixa. Bate os pés. Isso. Vamos pra lá, ó. Isso. Legal, né, mãe? Relaxa. Relaxa. Calma, cabalinho. Não, não calma. Dá um... Nele. Não, mais forte. Isso. Tadinho. Vem, mãe. Aí, ó. Só a mão controla tudo ele. Entendeu? Gostou? Vai continuando aqui que eu vou dar a volta pra ficar atrás de você. Continua lá. Isso. Boa, mãe. Gostou? Sua primeira vez em andando de cavalo, né, mãe? Ó, controla ele pra vir pra cá, pra direita, tá? Só puxar assim, ó. Ó, isso. Legal, né? Cansou. Cansou? Abaixa. Entendeu? Ó, vira pra lá daí, ó. Pode soltar essa mão daí, ó. Você não vai cair mais não, põe no pé. Entendeu? Vem. 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 Ihuuu. Vai correr da merda, ele vai correr. Vai. Vai. Ó o cavalo do bicho. Ó quem chegou. Ihuuu. É isso, rapaziada. Mano, o rolê de hoje foi incrível. Você tá doida? É a primeira vez em andando. E aí, mãe? Gostou? Gostou. Gostou mesmo? É a primeira vez, imagina nele. É muito mais alto. Esse cara aqui é legal. É. Você gostou, né, vô? Adorei. Acho que eu possuei o senhor, hein, vô? É. Porque é meu pai, meu Deus do céu. Esse aqui, gostei. Né, menina? Nossa, muito legal. E aí, vó, gostou? Sim. Amei. Amei, vó, vamos dar. Bem de longe. A vó amou. A vó amou olhando. Então é isso, rapaziada. E aí, pai? Quando vir pra cá, me chama. Gostou, vô? Eu vou te trazer sempre, hein, vô? Qual que foi a sua experiência? Ah, meu, reviver o passado. Muito. Muito? Um passado muito antigo, obscuro. Ó, obscuro. Mil anos antes. De Cristo. E o senhor, Letícia, gostou? Gostei. Gostou? Você mesmo. Só que esse aqui eu tenho medo. Eu vi você. Ele é muito... Calma. Depois um dia você anda nesse no meu, tá? Não, é de primeiro. Esse aqui, ele é... Ó, como ele tá suado. Ele é sangue quente, ele é fervoroso. Demais. É gente. E aí, Adiel, o que você achou da minha família? Dez? Foram bons? E meu pai, foi bom? Foi bom. Foi bom. Eu sei que eu fui ruim, mas eu fiquei com medo do cavalo. Só de ter coragem, irmão, tá? Já é o começo? Então tá bom. E aí, mãe, gostou? Gostei. Gostou mesmo? Na verdade, eu não ia, porque eu tava com muita medo. Mas... A sensação... Ai, que susto. Ai, beijo na minha cara. E aí, Felipão, gostou? Nossa, demais. Ué, é muito divertido ter um galopado, andar de cavalo assim. Quer dar uma volta, vó? É. É, vô e vô. É aquele negócio, vamos andar de esqui? Vamos andar de esqui? Não, hein, vô. Vamos na bola? Não, não, vamos. Vamos jogar a volta na piscina? Não, vamos. Então vamos andar de cavalo, então, vô. Vai, vô, vai, vô, vai, vô. Vai, vai, vai. Por si, ela é gostinha. Vamos. E já. Peraí, vai, vô. Cuidado, vô. Vai. Ai, eu vou ficar. Eu sou foda. Não, não vai não, vô. Vai, vô. Aê. Aê. Nossa senhora. Que legal. Colocando tanta mão na minha bunda. Não, você eu sei. Olha, gente, tá colocando a mão na bunda, vó? Ué, já aproveitou embalo. Já aproveitou embalo. Gente, quem queria fazer? Ó, põe pé aqui. Apoia aí. Jesus. Ai, já azeita. É bocão. Não tem cinto, vó. E ó, que acabou de chegar, hein? A boiadeira chegou. A boiadeira chegou, bebê. Como você tá? Como você tá, Nath? Vem, você. Vem. Tudo certo? Certo. E aí, Gui? Vem. Bora, Nath. Ô, Nath, bora andar? Bora, bora. Uai, eu fiquei sabendo que dá pra cair do cavalo. Dá pra cair. Dá pra cair, Nath. Eu não vou querer, não. Não vai, não? Não, vai que acontecer. Vai, não. Apaziada, hoje eu chamei todo mundo pra vir. Todo mundo pra passar tarde aqui no Aras. Vai, Nath. Tudo bom? Tudo. E aí, Gui? Beleza, Léo? Olha o meu cavalo novo, você já chegou a ver? Chegou, eu vi. Olha o tamanho dele. Poxa. Grande, né? Passa a mão nele. Ele é mansinho, ó. E aí, Nath, bora andar ou não? Veio, veio com a sua linda. Eu tenho uma tranqueirinha do teu lado. Vou andar. O seu é qual, Léo? O meu é esse? Não, mas qual que é a raça dele? Ah, ele é manga larga. É? Aham. Ah, o Gui acertou pela foto. Acertou? Aham. Aí, Gui, você tá aprendendo, hein, Gui. Ô, Gui, qual você acerbeu? Qual você acerbeu saindo? Ah, não, não, não. Mangalaga machado? Não, melhor. Não, 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 não. Ah, pronto. Eu vou deixar você andar, tá? Aí você coloca o meu chapéu. Eu vou colocar esse chapéu. Pela ver, avô. E aí, ó, meu avô atrás. Só pra ver se a avó tá indo bem, ó. Isso aí que é homem. Eu vou cair, mas não cai. E aí, vó, você tá bem? Eu tô. Pode ir pra te bater. Relaxa o nome. Relaxa. Nossa, meu. Legal, né, vó? Não. Não, vai matar a veia. Ó, tô virando direitinho, ó. Isso aí, ó, vó. Põe ele pra lá, hein. Pode deixar, vó. Saindo bem. Tá indo 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 bem. Legal, né, vó? Opa, pra você? Saúde. Nossa, que gostoso, ó. Aí sim, hein, vó. Tadinha. Olha que gostoso. Gostosinho, né? Muito. Ei, Léo, o que eu não faço, hein? O que você não faz, hein, vó? Minha vó anda até jet ski. É? Não, ele... Ó, moto, não é. Nossa, aí moto também tem mil. Bota, não. Ela anda até de boia. É? De jet ski. Boia, de jet ski. Não, é, jet ski de... Nossa. Agora é de cavalo, vó. Tecido do tobogã. Ah, isso é assim que eu vi do Léo e eu lá, você vai rachar o bicho. Psss. 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 Vamos andar, Nath? Vamos! Ficou boiadeiro, hein, Léo? Tá ligado, né, meu parceiro? É, não é? Ô, Nath! A mão tá na garupa aí do pai! Agora eu quero ver! Vai dar conta? Ô, meu parceiro! Você quer andar ou você quer que eu te ensine a andar? É, eu entendi primeiro, porque eu nunca andei de cavalo, não! Nunca andou de cavalo, não? Não, eu só tenho essa skin, mas eu nunca andei de cargada! Entendi! Essa é a skin boiadeira! Mas era só pra ir no show dar na castela! É, depois também, e nem lá eu usei, velho! Mas agora vai servir, né? Vai, que esse chapéu eu só uso uma vez por ano! Entendi, agora você vai começar a usar mais, então! Uma segunda! Tá novinho mesmo! Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixando esse vídeo por aqui, se você gostou, deixa muito seu like, que agora eu vou ensinar a Nath a andar de cavalo, meu parceiro! Vocês gostaram, família? Muito! Gostou mesmo? Você gostou, avó? Olha minha avó lá! É isso então, rapaziada! Se você gostou desse vídeo, deixa o like, valeu, falou e fui! Tchau, tchau!